Vamos ver umas perguntas aí? Bora, tem áudio aqui, começando pelo Marcos. Boa tarde, Thiago, Arthur, Renatão, sou muito fã de vocês três, muito bom ver vocês tudo junto. Eu queria perguntar do Renatão, o que ele responde para as pessoas que falam que é uma falha ética dele ser ANCAP e ao mesmo tempo ser funcionário público? Como ele argumenta contra isso? Boa. Na União Soviética, em Cuba, que não é funcionário público, morre de fome, não é isso? Eu moro na Bahia. A Bahia tem o domínio do PT ao dobro do tempo que o Brasil, não é isso? Não existe iniciativa privada no lugar onde eu vivo. Eu vou viver de quê? Se eu não fosse servidor público, eu não tivesse porte de arma, carteira e tal, eu não estaria aqui. Eu teria ido embora e você não estaria recebendo a verdade aqui em português, não é isso? Diretamente de São Paulo. O único motivo de eu morar no Brasil é ser servidor público. Eu não vejo problema nenhum em nenhum anarcocapitalista ser servidor público. O servidor público tira a riqueza do monstro e são pessoas que têm acesso a uma fração do poder do Estado, e se você respeitar as leis divinas e as leis naturais, você ainda pode melhorar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. O meu trabalho é tirar bebê vivo e morto do para-brisa, certo? É entrar na casa do pedófilo para revirar o lixo atrás de camisinha com sangue e sêmen da vítima e do vagabundo. Alguém vai ter que fazer isso, com ou sem estado, não é isso? Todos os dias, meu trabalho é chegar lá e devolver o carro do entregador de Uber que teve a moto roubada e do caminhoneiro e do Uber que teve o carro roubado. Eu devolvo a dignidade, o patrimônio, às vezes, de gerações acumuladas. Isso que eu faço vai ser feito com e sem estado, não é isso? Eu não vejo problema nenhum. Você está fazendo pelo bem da ação em si e não pelo fato de ser uma coisa estatal? Não, tipo assim, eu sirvo ao Estado, não ao governo. Eu sou um concursado, eu não tenho um cargo comissionado nenhum. Então eu só preciso cumprir a lei. Eu preciso cumprir a lei. E se eu cumprir a lei corretamente, eu estou ajudando a vida de várias pessoas e, ao mesmo tempo, tirando o dinheiro de uma instituição e tirando o dinheiro e poder de uma instituição satânica. Quem age de maneira imoral é a pessoa que tem tesouro direto, que compra ações, que empreende licitamente. Que diz, não, eu sou limpinho, eu faço tudo privado. Beleza, você faz tudo privado e você dá dinheiro. No final, você fortalece o Leviatã. Eu enfraqueço o Leviatã, não é isso? Todos os juízes, todos os auditores fiscais, todos os policiais que acreditam em Jesus, que acreditam no PNA, que acreditam na lei natural e que exercem seus cargos respeitando a lei de Deus, eles estão tirando riqueza do Leviatã e reduzindo o mal que pode ser produzido pelo Estado, não é isso? Mas o policial não é o grande guardião desse Estado maligno que nos persegue? Depende de uma maneira com que ele exercer o seu cargo, não é isso? Mas se a polícia te mandar fazer um negócio que tu sabe que é moralmente errado, tu vai ter que fazer porque o Estado mandou, não? Foi o que eu perguntei a você, você disse que não. Eu perguntei, a polícia acha um monte de coisas de pedófilo em sua casa, então é uma ordem de prisão contra você na delegacia, você se apresenta? Você disse que ia se apresentar ou não? Você ia lá se apresentar? Então. Você disse que não se apresentava, não é isso ou não? Então. Você se apresentava ou não? Depende da situação. Essa situação que eu tô lhe dizendo agora saiu na televisão, que na casa de Petri foi encontrado material de pedófilo, inclusive ele comendo criança. Você vaza ou você vai lá? Não, não fui eu não. E tem uma ordem de prisão pra você, imediata. Pra você ir pra conhecer Bangu. Você vai se defender, se apresentar ou vai cair fora? Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele nasceu, Herodes ordenou o assassinato de todos os bebês naquela cidade, não foi? Ele fez o quê? Ele ficou esperando? Jesus fez o quê? Mas eu não vou lá porque eu sei que a polícia é o braço do Estado. Que você vai ser estuprado até as horas, não é isso? Porque a polícia, que é o braço do Estado, vai me prender. Na verdade, não é nem a polícia, né? Você vai se apresentar ao judiciário, não é isso? Você vai ficar cinco minutos na polícia e assinar o negócio e ir pra cadeia, não é isso? Então, exato. Mas o Jesus fez o quê quando o Estado deu uma ordem ilegal e demoníaca de assassinar os bebês? Os anjos ordenaram o quê a José e Maria? Sai fora e só voltar quando o Herodes tivesse morrido, não é isso? Quando a ordem diretamente afetar a sua liberdade, a liberdade de sua família, a vida de sua família, quando a ordem satânicas, você sentir que tem algum anjo, que tem sinais indicando que é pra você cair fora, rapaz, é melhor ouvir, não é isso ou não? Então, hoje, hoje, nesse instante, eu ainda me sinto relativamente seguro no Brasil. Na hora que eu não me sentir relativamente seguro no Brasil, é hora de ir embora, não é isso ou não? Há quanto tempo trabalha como perito criminal? 16 anos. 16 anos. E o que te levou pra essa profissão? Rapaz, eu me inscrevi num concurso no Judeu Minuto, velho. A questão é... Inclusive, é um concurso que acontece há 11 anos e sobra a vaga. Porque é uma prova que cai cálculo, cai direito, como é que chama? Cai a questão de... Qual a diferença de cromatografia química e gasosa? Você não estudou? Você não estudou? Nem um minuto. O problema é que eu tinha feito faculdade de engenharia, de direito, eu tinha noção de contabilidade. O problema? De várias... Eu sabia várias matérias, recém-formado de faculdade, de materiais, de laboratório. Então, tipo assim, eu tinha noção de matérias. Não tem como estudar pra um concurso desse. Você tem como estudar pra um concurso que cai química de laboratório, cromatografia líquida, gasosa, cálculo avançado, integral dupla. Aí tem contabilidade avançada. Eu errei todas de contabilidade. Tinha noção de contabilidade. Tipo assim, cai tudo de avançado, de programação, de COBOL. Tipo, não tem como estudar pra um negócio desse, não é isso? E como é que essa experiência de perito criminal tem? Alguma história que te marca da tua passagem? Rapaz, tem dezenas. 16 anos. Rapaz, tem dezenas. Dezenas. A parte que mais me traumatizava é quando eu trabalhava em acidente de veículo. Porque com vagabundo, você não sente empatia com vagabundo. Normalmente, até um policial morrendo, ele é um homem adulto que sabe que a regra é aquela, não é isso? O problema é que quando você pega um bebê do Parabrisa vivo ou morto, você tá vendo que o bebê não tem culpa nenhuma. As pessoas que estão no trânsito, elas não têm a opção de não usar o trânsito, não é isso? As coisas que mais me afetaram foi acidente de veículo, família na ferragem, um vendo o outro morrer. Você chegar lá e ver a galera, a família inteira na ferragem, um vendo o outro morrer. Bebê em Parabrisa. Isso diminuiu muito com a cadeirinha. A cadeirinha preveniu muita morte de bebê, né? Sim. Acidente de veículo e violência contra crianças abaixo de 3, 4 anos é um negócio que mexe bastante, viu? Mas tu não fez a prova querendo essa profissão, assim? Querendo. Tinha vocação, sempre tive vocação de ser policial. Inclusive, antes da civil, eu tinha feito o CFO. Isso aqui? Eu tinha feito o negócio da CFO, mesmo formado em Direito e tal, fazendo mestrado. Eu cheguei a me inscrever lá na Polícia Militar. Sempre tive vocação. E a economia entra onde nas tuas vocações? É. Todas as decisões que as pessoas fazem na vida são decisões econômicas, não é isso? Eu digo, tu estudou pra ser perito e estuda muita economia. É isso. Eu não estudei pra ser perito. Eu fiz o concurso e passei e sobrou, inclusive, vaga pra vários lugares. Sistematicamente sobra vaga, porque é um concurso difícil, que não chega lá. E teve concurso da PM agora, que tinha a pergunta lá, qual era o primeiro trânsito com pênis, não é isso? Que ganhou o Grêmio. Você viu isso? Teve isso na Bahia. Tipo, meu concurso não foi assim. Meu concurso caiu cobol, não é isso? Integral dupla. Aí é muito difícil uma pessoa sentar pra estudar pra aprender a integral dupla de cara. Isso você sabe ou não sabe, não é isso ou não? Eu sou de uma época que o concurso era real. Caía a matéria lá, não caía quem foi o primeiro trânsito, nem isso que ia ganhar o Grêmio, né? Inclusive, eu nem sabia, bicho. Você tá zoando isso aí. Não, caiu isso na prova da PM da PM. O primeiro trânsito ia ganhar um Grêmio? Rapaz, os caras... Na PM? Na prova da PM. É esse tipo de policial que o pessoal tá querendo. Inclusive, os caras, não, queremos anular a questão. Era pra anular o concurso e a empresa que fez devolver o dinheiro em dobro e responder por improbidade, bicho. Uma empresa que faz uma questão dessa vai fazer a prova inteira enviesada. E o pior é que o Enem foi assim. O Enem de Bolsonaro manteve o PIN. As questões que a maioria das pessoas acertavam valiam mais do que as outras. Você chega lá e perguntar quem era o... Se você perguntar quanto é uma integral dupla e perguntar quem foi o trânsito igual o Grêmio, a maioria das pessoas vai acertar qual. A questão que vai valer mais é essa. Aí os caras chegam lá que trabalhavam no MEC, na época se retavam comigo e me bloqueavam. Os bolsonaristas diziam, não, esse é um comunista, um descarado e tal, não sei o quê. Não é isso ou não? Não existe qualquer... Se eu tiver que resumir nossa conversa aqui em uma frase. Não existe saída política. Não existe voto. Não existe saída política em estado de exceção. Isso já foi demonstrado há mais de 70 anos por uma disciplina chamada Public Choice Theory. Beleza? O Public Choice demonstra que em um estado de exceção só existem duas alternativas. Você votar com pé ou com arma. Você vai pegar a arma lá, se organizar e fazer uma guerra, que você provavelmente vai morrer e matar um gente. Ou você pode, sem violência nenhuma, simplesmente pegar o seu dinheirinho e parar de colaborar com aquilo, certo? Qual o mais fácil? É o que o Olavo falava, né? Você não vai lutar contra o sistema, você vai simplesmente fingir que ele não existe. É mais fácil para o macaco mudar de árvore ou mudar árvore de lugar. Eu não estou dizendo que você tem que mudar do Brasil. Se ninguém souber que você tem Bitcoin fora do seu círculo de relacionamento, você vai estar blindado contra a destruição financeira do país. Quem tem Bitcoin hoje na Argentina, na Venezuela, na Cuba, vive como rei. Você pode querer sair daqui por outros motivos, não pela destruição financeira do país. Inclusive, na situação financeira do país, se você tiver renda em moeda forte, você vai viver muito melhor ainda com o país destruído, não é isso? Então é bom ter dólar também, Bitcoin e dólar. Mas você pode trocar o Bitcoin por dólar, se entende, para qualquer momento. A inflação do dólar... Tendo Bitcoin, você potencialmente tem dólar ao mesmo tempo. A inflação do dólar tem sido maior do que a do real nos últimos anos. E você não sente isso. A inflação, que eu estou falando, é o aumento da base monetária. Tem criado mais dólares do que... Inclusive, o dólar está deixando de ser reserva mundial, porque eles não estão honrando nem depósito de países, como eles expropriaram ilegalmente, sem decisão nenhuma legal, o patrimônio dos russos e do governo russo nos Estados Unidos. Você acha que os países vão confiar em deixar dólar nos Estados Unidos agora? É complicado. Se a Rússia, que tem 5 mil bombas atômicas, a conta bancária dela não vale nada, você tem quantas bombas atômicas? Vai valer o seu depósito lá? É isso. Você acha que esses ditadores, esses caras desses países aí, podem dizer que eu posso ser o próximo? Eles podem inventar que o Brasil está destruindo a Amazônia e expropriar o patrimônio dos brasileiros, não é isso? De qualquer um, faça parte do governo brasileiro. Então, o dólar hoje ainda tem força, por causa do efeito rede, da teoria do milkshake. Quem quiser pesquisar, o milkshake teoria. Porque mesmo os Estados Unidos não demandando mais dólares, o resto do mundo continua demandando dólares, porque o comércio exterior, a dívida externa de vários países, são em dólar. Mas é uma questão de tempo. Vai ser a última moeda fiduciária a acabar? Eu acredito que em nosso tempo de vida, o dólar não vai ser mais relevante. A única chance do dólar sobreviver a nosso tempo de vida, de nossa geração, é eles expropriarem todos os bitcoins de custódia lá, institucional, e lastrearem o dólar em bitcoins. E aí eles não podem ter uma meia-vida de mais uma ou duas gerações, não é isso? Como eles fizeram com ouro. Quantos por cento tu acredita que a pessoa tem que comprar de bitcoin? Porque eu recebo meu salário em real. O que eu faço? Eu preciso viver na sociedade que usa real. Depende. Depende. O ideal depende de sua necessidade. Eu não sei se você tem filho, do seu objetivo, de quando é que você quer ser dinheiro. Existem pessoas que o ideal é 300% em bitcoin. Você se endividar e comprar muito mais bitcoin do que você tem. Vamos dizer que um cara que tem uma renda crescente, que tem uma perspectiva de aumentar a renda 10 vezes e vive na casa dos pais. Um cara desse, vale a pena ele se endividar para comprar bitcoin? E se ele conseguir dívida barata, maravilhoso, não é isso? Se ele conseguir financiar o imóvel dos pais, é um preço baratíssimo, que vai economizar imposto de morte, economizar com advogado, economizar com uma sede de briga e tudo mais. Maravilhoso. É ruim para o cara obter dinheiro a 10% ao ano, que se consegue financiamento imobiliário a 10% ao ano, metade da inflação real do real, para comprar bitcoin, ele pode valer a pena para ele alavancar muito mais do que o patrimônio que ele tem, não é isso? E tem pessoas que não vale a pena alavancar. Vamos dizer que você seja independente financeiramente. Independência financeira, normalmente, é definida por 300 vezes você ter em investimentos líquidos, 300 vezes o valor do seu consumo mensal. Isso não vale mais porque não existe mais yield, não existe mais investimento. Mas vamos dizer que você fosse independente financeiramente, que você já tem mais dinheiro na vida do que você vai precisar. Nesse caso, você não precisa ganhar riqueza, você tem que ter estabilidade, se proteger, fazer hedge, não é isso? Num caso desse, seria razoável você ter um terço, um quarto de sintético de dólar, de sintético de ouro, ter alguma coisa em ouro físico, em dólar físico. Você pode ter arte, por exemplo, arte é uma coisa que sempre performou. A questão é que a única coisa que nunca performou com a população diminuindo são imóveis. A única coisa que nunca performou com o Estado colapsando com a razão fiscal são imóveis. E o Brasil continua concentrando a maioria dos seus investimentos em imóveis. A população do Brasil se estuplicou durante todos os séculos, durante seis séculos, durante cinco séculos. É por isso que os imóveis sempre valorizaram. A população do Brasil, nos próximos 20, 30, 40 anos, vai diminuir ou vai aumentar? Diminuir. Tem mais gente com minha idade do que com quatro anos, do que com zero anos. Nesse ano na Bahia nasceu menos gente desde que eu nasci. Não é proporcional não, em números absolutos. Não é isso? A população do Brasil vai começar a diminuir essa década. Daqui a 10 anos vai ter muito mais idoso do que criança. Daqui a 20, 30 anos vai ter, talvez, entre cinco e dez vezes mais idoso do que criança. Então essa loucura imobiliária de ficar construindo prédio, 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 vai ficar tudo vazio daqui a um tempo. A tendência, inclusive, é a população de Salvador já diminuiu, a população da maioria das cidades, esse novo censo, já diminuiu, da maioria das capitais do Nordeste, algumas diminuiu mais do que 14%. A população de Salvador diminuiu quase 10% do seu último censo pra esse. A tendência, inclusive, é a interiorização. Com a internet, o bico, o negócio de telepresencial e tal, a gente poderia ter feito isso aqui, inclusive fisicamente o cara me vendo, não é isso de minha casa com várias câmaras e tal, não é isso? A tendência é teletrabalho, o cara poder morar onde ele quiser, não é isso ou não? E você acha que essa diminuição de população tem a ver com a degradação moral, ética? Com certeza. As mulheres não precisam mais de homem como protetor e provedor. Hoje o protetor e provedor da mulher é o Estado. É ele que vai prender o marido se ele der um grito ou um tapa nela, ou mesmo que ele não faça isso, ela vai fazer uma acusação falsa. Como tem lá a Lei Mariana Ferreira, que fez uma acusação e não foi presa, não é isso? O Estado é o macho dela, com certeza. Ela fez uma acusação falsa e ganhou uma lei com o nome dela. Exatamente. É maravilhoso. Apoiada pro Bolsonaro. Mas eu quero saber, eu não sou esse cara que tem essa grana toda aí, não sou independente, eu ganho o meu salário. O que eu faço? Eu pego um empréstimo no banco pra comprar Bitcoin? Se você tiver a possibilidade de comprar um empréstimo com juros subsidiados de BNDES, ou um investimento, como eu falei, por exemplo, o exemplo que eu dei seria uma possibilidade de planejamento tributário. Se os filhos comprarem os imóveis dos pais, você já não vai ter que pagar o imposto de morte, você não tem que pagar advogado e não tem briga na hora de morrer, não é isso? Você não tá apenas pegando juros da maneira mais barata que existe pra uma pessoa que não tem amizade com o governo, como você tá fazendo uma série de economias, de briga, de tudo mais, não é isso ou não? Ou não? E se eu só pegar uma parte do meu salário e comprar todo mês? Ótimo, é uma estratégia, inclusive a estratégia, tem várias estratégias que a gente comenta no livro, que sempre ganharam em dólar e Bitcoin. Uma estratégia que sempre ganham em dólar e Bitcoin é você respeitar o maior múltiplo, a média dos últimos 200 dias. Se essa média estiver abaixo de 1, você compra. Se essa média estiver acima de 2, você vende. Se você fizer isso sistematicamente na faixa de isenção, até hoje você sempre ganhou em dólar e Bitcoin. A questão é que você vai comprar quando todo mundo tá vendendo, quando tá caindo, e você vai vender quando todo mundo tá comprando, tá dizendo que vai pra lua, vai pra lua. A questão é que na vida, no relacionamento, criando filho, qualquer coisa na sua vida, se você deixar a emoção tomar conta, acontece o que com você? Seguir a manada, né? É difícil. Se você tiver critérios objetivos e seguir esse critério, provavelmente você ganha. A questão é que você vai ter sangue frio pra isso, você tem convicção de ir contra a maioria, a maioria vai pro céu e pro inferno. Não é isso ou não? Isso não é só nas finanças. Se você tiver filho e você faz só o que você tem vontade com o guri, você tem vontade de disciplinar o guri ou deixar ele comer o que ele quiser, é só brincar e ver ele dar risada, não é isso? Só quero momentos bons, deixa ele fazer o que ele quiser. Exatamente com mulher, com tudo, não é isso? Você vai se lascar, não é isso? Mas quantos por cento de real eu mantenho pra viver a minha vida normal? É melhor, tipo, abusar mesmo? Eu vou fazer um teorema aqui. Eu vou fazer um teorema que eu já fiz várias vezes, Petri, beleza. Você pagaria pra ser sodomizado? Não. Tem gente que paga pra ser sodomizado? Tem. Pronto. Então, a gente voltando àquele principal artigo de todas as ciências sociais, que é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. Você não sabe o valor das coisas pra você daqui a um mês, não é isso? Imagine pra outra pessoa, que é outra pessoa que não é você, não é isso? Eu não sei suas prioridades. Não sei. Eu não sei suas necessidades financeiras, suas obrigações, a possibilidade que você tem de ter um problema, não é isso? Sim. Por exemplo, esse ano o real bateu dólar, não é isso? Você tá disposto a aceitar? Tem que ver sua versão a risco. Eu não sei sua versão a risco. Eu não sei. O percentual de Bitcoin pode ser de 1% ou pode ser de 300%. O único percentual que é totalmente racional de Bitcoin é 0%, porque se ele der certo, a pessoa vai ser eliminada financeiramente, não é isso ou não? Entendi. Uma pessoa que tem garantida a sobrevivência dela e tem perspectiva de multiplicar o patrimônio no futuro, ele pode alavancar racionalmente. Um cara que consegue dinheiro de graça, emprestado de graça, vale a pena alavancar pra ele? Claro que vale, não é isso ou não? Tem que ver quais são as suas possibilidades, qual o custo de capital pra você, quais são as suas prioridades. Você quer gastar esse dinheiro quando? Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 20 anos? Você quer esse dinheiro pra não vender nunca? Meus Bitcoins eu só quero vender por terra soberana. Eu tenho os três Bitcoins do carro, eu quero vender. Minha próxima alta, eu quero comprar o veleiro e tal, pra inclusive ganhar mobilidade, não é isso? Agora a maioria dos meus Bitcoins eu não quero vender nunca, eu quero viver de alavancagem. Você já sabe velejar ou não? Já tem alguma experiência? Fiz arraiz, fiz mestre, fiz algumas regatas, fiz curso de vela, tô devagarzinho. Pô, cacete. Capitão ainda não. Capitão amador ainda não. E começou a comprar Bitcoin em 2015. Inclusive você fazia um negócio que é quase como se fosse uma arbitragem de ir pra Portugal. Como é que é esse esquema? Nos países que existe controle de capitais, existe um spread. Por exemplo, na Argentina, agora na Nigéria. O Nigéria, o Bitcoin tá 300 mil dólares, 200 mil dólares, um negócio assim, não é isso? Por quê? Porque é proibido você tirar do país, existe um dólar blue, não é isso? Na Argentina é fácil você tirar pesos de lá. Na hora que você vai tirar o peso de lá, o governo vai dizer que seu peso vale metade do valor real, não é isso? Então as pessoas não vão querer fazer remessa. Então o Bitcoin lá vai ter um spread. O Brasil tinha controle de capitais maiores no passado e a tendência é que volte a ter, não é isso? Não agora, porque na hora que o Bonobo saiu, vai ter, como é que chama? Vai ter uma gordura pra queimar aí. Tem gordura nas estatais, tem caixa. Mas vai ter uma hora que, na hora que a reserva em dólar acabar, o pessoal não vai deixar o pessoal tirar dólar aqui à vontade. Vai voltar, inclusive a tendência é voltar a ter spread de Bitcoin no Brasil. Quando eu comecei no Bitcoin, existia um spread que variava entre 12 e 20 e poucos por cento. O Bitcoin, em real, aquele Bitcoin que você bota no Google, chegou a 60 mil em 2017, mas aqui no Brasil chegou a ser negociado a 80 mil em algumas corretoras. Então valia a pena você levar legalmente, você chegar numa corretora, comprar dólar, comprar euro, viajar, depositar esse dinheiro, comprar Bitcoin e mandar de volta. Isso valia a pena financeiramente. Então como é que você fazia? Você saia lá de Salvador, comprava uma passagem pra Portugal? Isso. Levava dinheiro, levava euro? Isso, ia lá na Receita Federal, declarava, aqui hoje em dia é só pela internet, antigamente você podia declarar fisicamente. Você dizia, olha, eu estou levando dinheiro pra uma brava de coisa. Você escrevia num papel, levava o dinheiro, chegava dentro do aeroporto, lá depositava no banco, entrava na internet, comprava Bitcoin, mandava pra cá, vendia, já tinha, realizava 20% de lucro isso. Então você saia, sei lá, com, sei lá... Em 12 horas, em 24 horas. Você ia lá com 50 mil euros, você voltava com 10 mil euros a mais? É porque o lucro é em real. Não entendeu o que eu estou dizendo? Você vai pegar real aqui, comprar euro, comprar o Bitcoin lá, mandar e vender aqui. O lucro estava em transformar em real. Você vai ter 20% mais real, não 20% mais euro, não é isso? E você fazia isso quantas vezes por mês, assim? Ah, eu fiz isso poucas vezes, mas quando eu ia na Europa, pelo menos pagava a viagem, não é isso ou não? Não vale a pena não? Eu conheço gente que aposentou com isso. O cara morava na Europa e começou a ter negócio de remessa online, né? Que foi... Várias dessas empresas, startups, inclusive várias foram proibidas. Ele multiplicava dinheiro, então? O cara recebia a remessa da galera pra comprar o Bitcoin e mandar de volta. Tinha vários esquemas. Muitas pessoas aposentaram morando na Europa, né? Mas é porque o Bitcoin... Eu sou burro, tá? É difícil pra mim entender. É porque no Brasil o Bitcoin tava mais caro? Era difícil fazer uma remessa daqui. Era caro fazer uma remessa. Hoje em dia você consegue fazer uma remessa na XP, na... Como é nome? Na Avenil. Até o esquema mais barato que existe é de um cara do Zero Bank, lá de Carnot. Existe hoje em dia esquema que se o seu dinheiro cai na crack em 12 horas, você não paga nem 0,25. Só que antigamente não existia essas maneiras baratas de fazer remessa. Você não conseguia tirar dinheiro rápido e barato do Brasil. Então, se o Bitcoin aqui... As pessoas... O Bitcoin não é minerado no Brasil, o Bitcoin tem que ser importado. Certo? Se existe dificuldade de você tirar dinheiro daqui e tem facilidade de entrar, a diferença do spread vai aparecer. Inclusive existe o dólar Bitcoin... A diferença do câmbio oficial e do câmbio do Bitcoin nas corretoras é a demonstração de quão livre é um país de controle de capitais. O quão fácil é tirar ou botar dólar daquele país, não é isso? Na hora que começa a dividir é porque o governo tá fazendo controle de capitais. Você é o dólar Blue, não é isso? Que o governo diz que o dólar é X e na verdade é 3 vezes X, não é isso ou não? Isso vai ser demonstrado na cotação do Bitcoin. Até 2016, 2017 a diferença era absurda. Era de 15% e 20%. Porque era difícil inclusive fazer remessa e mais difícil ainda você conseguir ir no exterior, pegar aquele dinheiro que tava na conta, colocar numa corretora, comprar Bitcoin e fazer a remessa de volta. Rapaz, o Bitcoin... Como você perguntou, por que o Bitcoin varia tanto de preço? Porque a maioria das pessoas não entendem e a infraestrutura do Bitcoin ainda é mato. É como você tá comprando um lote no lugar que vai ser uma cidade, mas que hoje em dia ainda é mato. As pessoas não compreendem que aquilo vai ser uma cidade, que tem pessoas construindo infraestrutura, né? Esse esgoto, luz... Isso tudo tá chegando ainda, né? E com quantos mil reais tu conseguiu fazer nessa... de ficar viajando pra lá? Não lembro. Não lembro. Era o dinheiro que pagava a viagem. Então tu ia pra Europa de graça. Milionário. É como se fosse fazer o passeio da Europa de graça, isso. No Brasil você consegue vender legalmente até 35 mil reais por mês de Bitcoin pro CPF. Se você tiver 4 CPF dentro de casa, 4 CPF dentro de casa, você, seu pai e sua mãe... Pô, bicho, você poder vender 35 mil por mês por cada CPF, que padrão de vida é esse 4, véi? Você consegue 140 mil por mês gastar? Se você quiser morar na casa do Didi de 18 milhões, né, véi? Você tem ascendência portuguesa, né? Família, essas coisas assim. Eu não tenho mais parentes em Portugal, mas o pai de meu pai nasceu na vila mais antiga de Portugal, em Ponte de Lima. Então você tem a dupla cidadania, né? Pra você era tranquilo ir pra lá. É que o Brasil tem... O Brasil, o brasileiro nunca teve problema pra ir pra Portugal, não, né? Não precisa de vista, né? Inclusive, português pode ser servidor público aqui com o negócio da amizade, não é isso? É. É mesmo. É só ter o passaporte. Não todos os cargos públicos, mas eu acho que a maioria dos cargos públicos tem uma legislação. Inclusive, se você quiser viajar pra Portugal, tem até acordo sanitário que você pega um papel no SUS e vai lá ser atendido, inclusive, na rede pública deles. São países irmãos, né? São países irmãos, bicho. São países irmãos, bicho.